Estamos na Casa da Cultura de Cássia, a convite do deputado federal Emidinho Madeira para acompanhar este momento de retomada do projeto das cirurgias eletivas para Cássia e para toda a região. Estão presentes cidades da micro região representadas por seus secretários municipais, vereadores, lideranças, prefeitos e vice-prefeitos. E esse é um momento realmente muito importante que vai marcar um novo pontapé nas cirurgias eletivas de toda a nossa micro região. Acompanhe. Nós estamos aqui na cidade de Cássia, muito contente, feliz, que vamos retomar o projeto das cirurgias eletivas. É um projeto que nós criamos, Opera Brasil, com emenda parlamentar. Desde quando eu era deputado estadual, estou colocando dinheiro em alguns hospitais para cirurgias eletivas. Daquelas pessoas que estão na fila, aguardando e que não têm recurso. É uma situação muito delicada. Essa responsabilidade, às vezes, o prestador de serviço à Santa Casa do município não dá conta de fazer para todos. Nem a gestão do município, a Secretaria de Saúde, dá conta de fazer. Então nós estamos fazendo uma parceria, indicamos o recurso aqui para a Santa Casa de Passos, mas nós estamos contentes demais com a Santa Casa daqui, com toda a direção, com a Lucimar, com o Marquim, mas muito contente, de verdade. O deputado Emidinho e sua equipe nos apresentou a sua proposta das cirurgias eletivas. E nós estamos saindo daqui muito satisfeitos. Vão ser iniciar agora 461 cirurgias. E no meio também está o nosso município, São José da Barra e outros municípios. Então eu agradeço muito ao deputado Emidinho por pensar naqueles que sofrem, naqueles que estão com dor. É com muito prazer que estamos aqui para esse novo pontapé. Eu acho que é uma das coisas mais importantes para a nossa comunidade, porque eu acho que são as pessoas que mais necessitam e que elas sentem vergonha de procurar. Aquelas mais humildes, aquelas pessoas que realmente não têm nenhuma condição. Então é muito importante nesse momento. Teve uma reunião muito boa, excelente, com o nosso querido deputado Emidinho Madeira, que nos trouxe cada vez mais notícias boas na área da saúde. Vamos começar ações novas e recomeçar uma nova lida na questão das cirurgias eletivas. Vamos rezar para que cada dia a Cássia possa ajudar e amparar cada vez mais essas pessoas que lidam e ficam com a dificuldade de operar. Muito importante essa retomada das cirurgias eletivas na nossa região, em especial para Tapos, que temos várias cirurgias que estão aguardando aí nessa fila. Espero que essa cirurgia realmente, como dito hoje nessa reunião, seja zerada. São mais de 45 mil cirurgias na fila e com esse extraordinário projeto do nosso deputado federal Emidinho Madeira, que essas cirurgias sejam zeradas. Presenciamos o anúncio da retomada das cirurgias eletivas. E como nós vimos, sabemos que é de muita importância para a nossa população no geral. Sabemos também que vamos deparar com algumas dificuldades, que tem uns critérios a ser seguidos, temos uns protocolos a ser atendidos, mas o importante é a volta das cirurgias. Essa luta aí do deputado Emidinho Madeira, que é o sonho aí de trazer o fim da espera a essas cirurgias eletivas. E sabendo que vamos começar a fazer essas cirurgias e que vai tirar aí esse sofrimento de tantas pessoas que esperam por esse momento. Pessoas que estão aí há muitos anos, há cinco, há dez anos, esperando por uma cirurgia que nunca chega o momento. Neste momento tão importante para a gente, principalmente o nosso município de Delfinópolis, que está com uma fila bem extensa para as cirurgias, e para a gente é muito importante. Eu estou aqui representando o nosso município, juntamente com os meus colegas vereadores, a vereadora Jaqueline, o vereador Delcio, também o Zezinho Bestiga, e também a vice-prefeita, a Maria Beatriz. Hoje estamos aqui num momento muito importante para a Cássia e para toda a região. Eu representando agora os gestores municipais de saúde, entendo que esse momento é de grande valia para nós. Pela pandemia, a gente ficou impossibilitado de realizar a cirurgia, então muitas pessoas estão na fila, sofrendo, esperando essas cirurgias eletivas. E essa emenda do deputado vem num momento muito importante para nós. Hoje, aqui em Cássia, nós estamos dando pontapé para fazer 460 cirurgias aqui na Santa Casa. 50% é para o povo de Cássia, para os pacientes de Cássia. 50% para a região, para mais nove cidades, é R$ 900 mil em cirurgia. E por esses dias vai chegar um valor até maior. Tem dois valores indicados para nós seguir o projeto. Nós estamos acertados com 30 hospitais da região para fazer cirurgia. Já tem R$ 39 milhões indicados para os hospitais e na conta dos hospitais. Quero, em nome do povo de São José da Barra, agradecer ao empenho, ao esforço do deputado Emidin. Ele que hoje é líder da frente parlamentar das cirurgias eletivas e nunca houve investimentos nessa área de nenhum parlamentar. Então o esforço do deputado Emidin, a iniciativa do deputado Emidin estará sim, enfim, colocando um fim. A dor, o sofrimento de muitos que esperam 8, 10 anos numa fila SUS para ter uma cirurgia eletiva. Eu acho que temos que fazer o nosso esforço como gestor e temos mais do que obrigação de cuidar desse povo. Foi um prazer imenso esse convite, porque poder levar para a nossa população essa notícia tão boa, que são as cirurgias eletivas. Vai ser muito importante para a gente e eu agradeço. Para aquelas pessoas que às vezes não tem condição de negociar, acesso, vez, voz e tem dor. Às vezes é o pai, é a mãe. Então hoje foi um grande passo. Nós estamos contentes com o prefeito Remim, muito contentes. E também com a secretária de saúde aqui do município de Cássia. Porque também está nos ajudando e ajudando muito. Nós dar o pontapé num projeto tão importante como essa aqui hoje e vai para o Brasil todo, eu estou achando. Nós criamos a Frente Parlamentar das Cirurgias Eletivas pela primeira vez no Congresso. Criamos, eu sou o presidente dessa frente com o apoio de mais de 250 deputados federais de outros estados. E o nosso negócio com esse projeto é aliviar a dor daqueles que mais precisam. O deputado hoje proporcionou essa ação conjunta com o Hospital de Cássia. Vamos torcer e que isso possa ser a realização de um sonho de uma pessoa que passa essas dificuldades. Parabéns aí para o deputado e nós, né, Fabiano, Maria Helena e eu, estamos aqui para parabenizar e dar todo o nosso apoio aí. Que logo, logo a gente consiga zerar essa fila. Com fé e esperança que logo, logo essa fila vai estar zerada e podemos estar retomando, né, a vila normal, natural, do dia a dia, dentro da saúde e demais setores do nosso município. Que essa retomada seja de grande sucesso e que a saúde da população que mais necessita seja restabelecida. Só tenho a agradecer e pedir a Deus para abençoar a nossa caminhada aí nas cirurgias. Tudo com muita responsabilidade, muita calma, né, porque a gente ainda está enfrentando uma pandemia, mas acredito que vai ser um grande sucesso e o mais importante é beneficiar a quem mais precisa. Quem está há anos esperando uma cirurgia para melhorar a sua qualidade de vida. Nós temos que agradecer os dez municípios que estavam aqui presentes. Os prefeitos da região, o secretário de saúde da região, as lideranças da região, os vereadores, tanto daqui de passe, estava o Henrique, o Priminho, o Ciro, ex-vereador, nosso parceiro, Luciano Leiteiro. Estavam os vereadores e vereadores da região toda. Nós só temos que agradecer muito os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças de Cássia e de toda a região. Então é isso, você acompanhou por aqui pela DTTV, esse momento de retomada do projeto de cirurgias eletivas para Cássia e para toda a nossa micro região. DTTV, de Cássia para o mundo. DTTV, de Cássia e de toda a região.